Boa tarde galera, estou aqui na cidade de Caruaru, capital do Adrestes Pernambucano. Estou indo para o Rio Grande do Norte, fazer um carrego lá. Beleza? Hoje 19 de 2 de 2019, são completamente 1 hora e 47 minutos. Vamos comentar esse vídeo aqui, viu galera? Beleza? Um abraço aí. Tudo de bom aí, viu? Estou saindo daqui do posto aqui, pegando aqui, destino a... Campina Grande, BR-104, duplicado aqui até em Toritama. Boa de ser utilizado aqui por nós, caminhoneiro. Sagrado, qualificado. É nóis, junto e misturado essa galera aí do tapete pretão aí. Beleza? 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 Eu quero mandar um abraço aí Painasso Marise Argenor Jair Tukauan Kevin Nenene José e Danilo Beleza? Estou aqui no estado de Pernambuco Caminhando para o Rio Grande do Norte Estou gravando o vídeo aqui para essa galera massa Beleza, qualificada Vou deixar registrado aqui É Inácio Beleza? Um abraço E tudo de bom Parei ali no posto Deliciei um bolozinho de mandioca Com queijo de coelha Um cafezinho Vai ficar no grau Uhul Tem que ser assim Viagem turística Agora amanhã quando vim Vem arroiado Tem que ser a noite toda E comer uns arrebitezinhos Beleza? Acho massa e dou valor É nóis Junto e misturado Caruaru Caruaru só está vendo pelo retrovisor galera Essa cidade maravilhosa aqui No estado do nosso querido e amado Pernambuco Eita rabufão Sertão Sertão de Pernambuco aqui Caruaru Toritama Santa Cruz do Capimbarino Santa Cruz do Capimbarino Onde vende muita roupa lá Muita roupa Toritama também Não suportava balançar Quero ver se vai balançar Eita 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 A BR-104 aqui galera, de Caruaru para Toritama é tropicada não, agora de Maceió a Caruaru é Mondorupa, é dois sentidos, acho que trechozinho aqui é duplicada duplicada de Maceió a Caruaru é dois sentidos, uma única Então, eu lembro que confiçou aqui pela aldeira, de Caruaru e Doxеюсь a tratar de aparecer uma luz na caviâna, e aí imagIm existentes com as carafara A CIDADE NO BRASIL 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 Pois é, galera, é fato em cima de fato. Nós temos que comentar, né? Porque a gente que vive, caminhoneira, a gente tem o YouTube aí divulgando tudo. A gente tem que divulgar também, entendeu? Nós temos que divulgar o nosso canal, nós vemos os canais dos outros aí, né? As notícias aí, todo o telejornais aí. Temos que divulgar também porque... A galera é desse jeito aí, galera. Você vê aquele Flamengo, né? Que já tinha levado 30 e pouca multa. E nunca... Nunca interditaram, porque ia lá a prefeitura e dava multa, mas recebia o dinheiro. O clube ia lá e pagava, né? Aí quando ficava funcionando. Sobou pra quem? Os adolescentes. E pagam pros pais dos meninos aí. Eu falo isso, galera. Porque também eu sou pai de vítima aí. Eu perdi um filho, sabe? Afogado. E desses casos aí. Eu fico assistindo. Os telejornais aí, na televisão. Todos eles eu chorei muito, né? Aquele povo lá em Brumadinha. Quem é que não chora ver uma cena daquela? Por causa desse menino do Flamengo. Desadolescente. Quem é que não chora? Eu que sou vítima também. Sou pai de vítima. Tem que chorar. Aí eu achei agora de contar também. Um pequeno comentário aí. Fazer um pequeno comentário aqui no meu canal aí. Pra essa galera aí do outro lado também escutar e assistir. Mas é duro. Inclusive, tinha até um menino de lá, né? Do nosso estado, Sergipe. Passou a semana lá. A semana que foi pra lá. Que terminou a esfera. Morreu queimado. Desgosto pra família, né? Lá do nosso estado. Do nosso estado, Sergipe. Vários e vários estados aí do Ceará, né? Que tinha um menino lá. Os craques. Eram os craques do futuro. Porque os que estão aí, meu irmão, só querem... Só querem dinheiro aí. E... Não joga nada. Você vê o Neymar. Faz nada. Só quer tirar onda aí. Muito dinheiro que ganha, né? Só quer tirar onda aí. Mas não joga nada. Enquanto ele estiver na seleção... Eu mesmo não assisto mais jogos da seleção. Falar a verdade. Porque só tem esses reboladores aí. Bunda mole. Pipoqueiro. Que não joga nada. Só tem dinheiro, rapaz. Eu não assisto mais, não. Jogos da seleção. Porque eu assisti... Nessa última Copa. Passei a Copa de Fera assistindo o jogo. O Brasil não ganhou nada. Vai com esses reboladores aí. Esses bunda mole aí. Pipoqueiro. Aí pronto. Os craques do futuro era esse agora. Mas... Infelizmente aconteceu isso, né? Aí nós vamos ter que aguardar outra geração. De craque. Porque essa agora que tá aí, meu irmão. Tá perdida. Técnico. Não sabe de nada. É... Armar o time. Armar a seleção. Vai jogar. A mídia tá lá em cima. O dinheiro falando mais alto, né? Aí eles botam quem querem. Quem querem é o dinheiro. A propina aí. Aí pronto. Tem. Não existe jogador bom não. Que nem naquele tempo de Zico. Pelé. Garrincha, né? Romário. Zinho. Esses caras aí. Branco. Júnior. É comentarista aí. Doutor Sócrates. Tem mais não. Tem um rebolador aí. É isso aí, galera. Tô aqui. Fazendo um comentário. Tô na cidade de Toritama, Pernambuco. Aqui no nosso querido estado, como eu falei. Tô lá passando aqui pro povo. E o Branco. Lá do Norte. Vamos aí assistir as músicas aí. Vizinho. Falando de Deus. Esqueça a Deus. É quem tá no controle. Agora se eu já dar o nome do Senhor.